Então, a lei de informática é uma política pública em que as empresas que querem produzir tecnologia no país, elas entram num processo de habilitação. Se a habilitação dessa empresa for aprovada, se ela não for aprovada, por qualquer razão, essa política pública estabelece que a empresa tem que arcar com o pagamento do IPI dentro da alíquota que existe do IPI de 15%. Se for aprovada, a política pública estabelece algumas coisas. Há uma redução do IPI da alíquota tradicional de até 15% para uma alíquota de IPI de 3%. Então, há um equívoco de se achar que não há pagamento de IPI por causa da lei informática. Não é isso. Existe um pagamento de IPI de 3%. A empresa tem uma redução de alíquota de até 15% para até 3%. E o pagamento desse tributo é recolhido lá por meio da Receita Federal do Brasil. Há também o compromisso dessa empresa em atender a fabricação local por meio dos processos produtivos básicos que são estabelecidos pelo Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, a empresa paga o IPI de 3% e tem também o compromisso de fabricar aqui de acordo com os PPDs. E a última condicionante, vamos dizer assim, da lei de informática é investir em pesquisa em desenvolvimento, investir 4% do seu faturamento em pesquisa em desenvolvimento aqui no Brasil. Então, essas são as três razões para uma empresa habilitada em ter a redução tributária de até 15% para 3%. Então, paga o IPI de 3%, realiza a fabricação no Brasil e investe em pesquisa e desenvolvimento. É isso, basicamente, que diz a política pública da lei de informática. Eu gosto sempre de lembrar aquilo que eu fico pisando, repisando, que eu acho importante isso, é uma lei que tem mais de 25 anos, é uma política pública que tem mais de 25 anos. Foi criada em 1991, decorrente do processo que foi bem recordado aqui pelo Benito, na nossa última audiência pública. Então, é uma política pública de longo prazo, já existe no Brasil há bastante tempo, e permitiu um grande resultado quantificável, que promove investimento em pesquisa e desenvolvimento, geração de riqueza, geração de empregos. Esses são resultados, todos os resultados são resultados quantificáveis. Eu vou mostrar os números que nós temos para isso. Lá no Ministério, por orientação do ministro, a gente vem trabalhando, e até em continuidade de gestão de passada, a própria gestão do ministro Celso Pancela, no passado, já estava se ocupando disso, em cuidar da desburocratização da lei, da sua modernização e também de desenhar opções à frente desse contencioso da Organização Mundial do Comércio. Pois bem, como eu disse, a lei tem 25 anos. E o que a lei, essa política pública, permite, trouxe como resultado para o nosso país? Então, todo ano, todo ano, a lei permite que no Brasil, ela possibilita ao Brasil investimentos de 1,5 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Todo ano, nós temos esse investimento decorrente da lei. Esse, talvez, seja, se a gente considerar o setor de tecnologia, de informação e comunicação, talvez um dos maiores projetos públicos de pesquisa e desenvolvimento na área de TICs, no mundo, decorrente dessa lei. Essa lei de informática possibilitou a criação de um ecossistema de produção de tecnologia de informação e comunicação, que nós temos no Brasil, 673 empresas produzindo tecnologia de informação e comunicação aqui no Brasil. gera mais de 135 mil empregos diretos no Brasil. E nós temos, como eu mencionei, um grande projeto de pesquisa, que nós temos 18 mil pesquisadores debaixo dessa lei. E mais de 334 empresas, instituições de pesquisa e desenvolvimento, credenciadas debaixo da lei. Como eu disse na última audiência, isso é um legado, isso é um ativo. Qualquer país no mundo gostaria de ter isso. Então, nessa discussão sobre as nossas obrigações internacionais, e a decorrência dela, o nosso papel é discutir alternativas que preservem esse ativo que o Brasil conquistou ao longo dos 25 anos. Eu também digo, e eu sou transparente o suficiente para dizer que nem tudo são flores. Existem melhorias a serem realizadas na lei de informática, melhorias operacionais, melhorias do ponto de vista de avaliação dos resultados dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, e de aprofundamento da cadeia de valor da indústria de tiques no Brasil. Mas o fato é que é uma lei que, em 25 anos, permite esse resultado que é quantificável e que eu estou mostrando para vocês. Em termos de resultados, vamos dizer, econômicos, a lei de informática, ela incentiva faturamentos de 46 bilhões de reais, um pouco mais de 46 bilhões de reais. É isso que a lei de informática incentiva. Agora, o interessante, o importante, é o efeito de transbordo que ela causa. Embora o faturamento incentivado é de 46 bilhões de reais, as empresas, aquelas mais de 600 empresas que eu mencionei, elas faturam anualmente 107 bilhões de reais. Então, existe um fator de aceleração decorrente da lei de informática de mais de 60 bilhões de reais. O faturamento incentivado é de 46 e nós chegamos a um faturamento de 107. Isso tudo porque nós conseguimos, por meio da lei, atrair aquelas mais de 600 empresas, aquelas mais de 600 empresas começam a fabricar e desenvolver produtos vinculados à lei de informática. Uma vez estando no Brasil, começam a desenvolver novos negócios para o Brasil e para fora do Brasil, e isso gera um faturamento superior àquele incentivado. Temos aí mais de 2 bilhões de receitas dessas empresas relacionadas à software, 2 bilhões em termos de serviços tecnológicos e outras receitas, fabricação de produtos que não são abrangidos pela lei de informática, em torno de 56 bilhões de reais. Outro aspecto importante é que a desoneração tributária da lei de informática, a renúncia fiscal da lei de informática, é da ordem de 5,2 bilhões de reais ao ano. Entretanto, a arrecadação, quando se olha todos os tributos arrecadados, IPI, PIS, COFINS, ICMS, das empresas beneficiadas pela lei de informática, é de quase 9,8 bilhões de reais de receita tributária auferida nesses tributos. E eu quero destacar que essa receita é a receita do faturamento incentivado. Então, se eu puder voltar para deixar claro esse ponto, é do faturamento de 46 bilhões e não do faturamento de 106 bilhões que está ali. Então, a lei de informática incentiva faturamento de 46 bilhões, esse faturamento de 46 bilhões gera uma renúncia de 5,7 bilhões, mas quando se olha todos os tributos agregados, a arrecadação tributária dessa política pública é superior a 9,7 bilhões de reais. Então, ela é superavitária nesses termos, sem considerar a aceleração que eu mencionei, do efeito acelerador que a lei traz. Pois bem, diante disso, numa lei de 25 anos, houve um questionamento por parte do Japão e da União Europeia, e aqui eu vou ser bem sintético, porque eu vou deixar a nossa representante de Itamaraty, a doutora Daniela, falar mais a respeito do processo, porque ela é a nossa PhD em OMC e a nossa líder principal no processo que a gente está enfrentando na OMC, então, deixo ela falar mais sobre o processo. Mas, basicamente, o que o Japão e a União Europeia questionaram no processo, é que os importadores, eles não conseguem se habilitar à lei de informática, aos benefícios da lei de informática, uma vez que a lei de informática existe, como eu mencionei, aspectos de presença local. Eles questionaram também a discriminação tributária, uma vez que eles não conseguem se habilitar à lei de informática, um produto importado versus um produto local, existe uma distinção tributária desses produtos. Outro aspecto que foi questionado é o fato de que os PPBs, em alguns PPBs, existe a exigência também de que a obrigação do PPB traga a contratação de produtos também no Brasil, o que o pessoal do setor popularmente chama de PPB de PPB. E, por fim, tendo a realização do PPB, em alguns casos, a contratação de componentes, de ativos aqui no Brasil, diminui a base de cálculo das obrigações de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Então, em resumo, esses foram os questionamentos que foram feitos pelo Japão e pela União Europeia. dentro desse processo que está sendo discutido na Organização Mundial do Comércio. Obviamente que o Brasil procurou apresentar para cada um dos pontos arguídos o contraponto. Então, a gente procurou mostrar, por exemplo, a empresa não consegue habilitar, existe uma distribuição tributária, a gente procurou demonstrar que no processo de tributário brasileiro, onde você paga em uma etapa da cadeia e recebe crédito na etapa seguinte, a gente procurou mostrar que o impacto disso, na verdade, não existia. E é isso que a gente está discutindo dentro da OMC, exatamente esses pontos. Os nossos parceiros União Europeia e Japão tiveram uma argumentação, a gente está procurando mostrar a nossa argumentação para esse processo. Em termos de aprimoramento, a gente digitalizou todos os processos da lei de informática, a gente está hoje recebendo todos os processos por meio do sistema eletrônico de informação, que foi implementado e está sendo implementado em todo o governo federal. A gente está criando um sistema único, uma ferramenta única para automatizar os processos da lei de informática. Uma questão que sempre foi muito criticada na gestão da lei de informática, e um processo que foi até conduzido aqui, como eu mencionei, também na gestão do deputado Panser, enquanto ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, é a análise dos relatórios de pesquisa e desenvolvimento. Nós tínhamos um estoque de relatórios não analisados e a gente está procedendo a essa análise, e a partir dessa análise, tirando indicadores, indicadores dos resultados efetivos da pesquisa e desenvolvimento que é conduzida debaixo da lei de informática. E uma discussão que a gente vem feita é sobre a criação de uma medida provisória para desburocratizar alguns aspectos da lei, e tem aspectos da lei que datam de bastante tempo, até aspectos econômicos, de apresentação de relatórios, necessidade de realização de investimentos, mas são vinculados a futuramentos que datam de mais de 10 anos atrás, então precisariam de uma atualização. A gente já elaborou, o Ministério da Ciência e Tecnologia com o MDIC, uma proposta de medida provisória que está sendo discutida com a Casa Civil para realizar essa desburocratização, e também permitir que aqueles investimentos em pesquisa e desenvolvimento que não foram feitos de maneira adequada, vamos por assim dizer, mas que estavam em um estoque de relatórios dentro do Ministério, as empresas tenham tempo para concluir esses projetos de pesquisa a contento, e é uma medida provisória, como já mencionou o deputado Pancera, que a gente vem discutindo e deve chegar aqui ao Congresso Nacional. Uma das coisas que estamos também discutindo nessa atualização da lei é permitir que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento possam ser realizados em empresas de base tecnológica voltada para o mundo dos TICs, em particular as startups. Então, a gente está nessa proposta também permitindo, possibilitando que os investimentos sejam realizados por startups. E o da OMC, como mencionei, a gente vem trabalhando com o Itamaraty a esse respeito. Um aspecto que foi tratado na última reunião, na nossa última audiência pública, é que iniciativas nós temos para o desenvolvimento da indústria de software. No Ministério, nós temos o Startup Brasil, que é voltado para incentivar o ecossistema de startups no país. Nós temos o Brasil Mais TI, que é um programa voltado à formação de pessoas. Recentemente, fizemos uma parceria com a BDI para fazer o Startup Indústria. E, como mencionei, na lei de informática, a gente está discutindo incluir investimentos em startups dentro das possibilidades da lei de informática. Um aspecto também mais amplo e mais geral que a gente vem trabalhando é a internacionalização das empresas de software, permitir ou criar as condições para que o Brasil seja uma base de produção, desenvolvimento e prestação de serviços na área de software para o mundo. A gente, recentemente, a gente, junto com a Sofitex, abrimos um escritório nos Estados Unidos e a gente tem procurado fazer isso em outras partes do mundo. Basicamente, é essa a apresentação, deputado, e eu agradeço a oportunidade aqui e estou à disposição.